Eu preciso te dizer essa verdade, então fica comigo nesse vídeo até o final e não passe. Aproveita e deixa o teu like, se inscreva no nosso canal. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele conhecia cada erro, a cada falha, a cada fraqueza, a cada imperfeição de cada um de nós. Mas acredite, Ele nos escolheu. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele escolheu da vida dEle naquela cruz por cada um de nós. Mesmo sabendo de todas as nossas falhas. Sabe por quê? Porque Ele vê em nós algo que nenhum de nós conseguimos ver. Algo que o Senhor, só Ele consegue penetrar aqui, no íntimo e no profundo do nosso coração. Aonde somente Ele conhece. Se o Senhor sabia de todos os teus erros, de tuas fraquezas, de tuas imperfeições te escolheu, não se frustre com o que deu errado. Acredite, tenha as mãos de Deus em tudo. Tenha a permissão de Deus em tudo. Se não aconteceu hoje, não se frustre. Não se decepcione com o momento que você vive. Apenas agradeça. Agradeça, sabe por quê? Porque o que não ficou na tua vida foi livramento de Deus. E o que chegou foi apenas para acrescentar. Eu sei que muitas das vezes não pode ter sido o que você tanto queria, mas é o que Deus quer para você. E é sempre o melhor. Aprenda a ser grato em todos os momentos, principalmente nos difíceis, porque são eles que vão te ensinar a ser forte. Porque tudo aquilo que você achou que era para ser o teu fim, o Senhor te diz. É apenas para que a glória do Senhor se manifeste na tua vida. É para que o milagre aconteça. É para que você seja curado, para você seja liberto, para você ser restaurado. Não é para o fim. O mal não é para o fim. É apenas para um recomeço de uma nova história. Porque aquele que cuida de você não dorme e nem pestaneja. Porque aquele que cuida de você não deixa que nada passe diante dos teus olhos sem que ele veja. O Senhor é o Deus que te honra. O Senhor é o Deus que tem cuidado de você. E ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele te escolheu. Porque melhor do que você, é ele que te conhece. Então, não se frustre com o que vai de acontecer. Sabe por quê? Porque os momentos ruins, eles vêm. Pode ter certeza que eles virão. Mas tem bom ânimo. O Senhor venceu e você também vencerá.